Saiba que teu jeito, que teu jeito me satisfaz Mas saiba que meu jeito, que meu jeito é seu papai Adoro quando você me abraça com jeitinho de criança Eu logo me entrego ao teu sorriso e entro logo nesta dança Mas quando você canta e vem sambando eu perco logo as estribeiras Se não me controlo, seguro a onda nesta hora E quase faço uma besteira Mas quando você canta e vem sambando eu perco logo as estribeiras Se não me controlo, seguro a onda nesta hora E quase faço uma besteira Que mata a mãe ou a banho Ô papai, vem pra mim Vem, vem logo, vem assim Tô louquinha por um beijo Sou seu bingo e te desejo Ô papai, vem pra mim Vem, vem logo, vem assim Tô louquinha por um beijo Sou seu bingo e te desejo Ô papai, eu também tô morrendo de saudade Vem logo, vai Saiba que teu jeito, que teu jeito me satisfaz Saiba que meu jeito, que meu jeito é seu papai Adoro quando você me abraça com jeitinho de criança Eu logo me entrego outro sorriso e entro logo nesta dança Mas quando você canta e vem sambando eu perco logo as estribeiras Se não me controlo, seguro a onda nesta hora E quase faço uma besteira Mas quando você canta e vem sambando eu perco logo as estribeiras Se não me controlo, seguro a onda nesta hora E quase faço uma besteira Vem Ô papai, vem pra mim Vem, vem logo, vem assim Tô louquinha por um beijo Sou seu bingo e te desejo Ô papai, vem pra mim Vem, vem logo, vem assim Tô louquinha por um beijo Sou seu bingo e te desejo Ô papai, vem pra mim Vem, vem logo, vem assim Tô louquinha por um beijo Olha que eu tô aqui, hein Sou seu bingo e te desejo Ô papai, vem pra mim Vem, vem logo, vem assim Tô louquinha por um beijo Sou seu bingo e te desejo Ô papai, vem pra mim Vem pra mim Vem, vem, vem